Forroba Dó, patrocínio, unilas saúde, bem-estar e autoestima, lecoxões, qualidade de vida, começa aqui, e arroz 101, o número do sabor. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Toda quinta-feira a gente arrocha o dó, com meu amigo Tony Nunes do Forroba Dó. Toda quinta-feira a gente arrocha o dó, com meu amigo Tony Nunes do Forroba Dó. Boa noite, meu Brasil! É noite de São João, é noite de fogueira, rojão e foguetão, tem canjica, pamonha, milhaçada e quentão. E pra animar o Forroba Dó, vem aí o mestre das multidões. Quando a gente fala nele, chega arrepia, porque esse é mestre e é um orgulho do povo brasileiro, o orgulho do povo cearense é de arrepiar do dedo do pé até o cacuruto da cabeça. Vem aí, um dos maiores músicos do planeta. Um dos maiores músicos do planeta. Ele forma tradicional dupla com seu irmão Cirino e agora com seu filho Cirani. Vem aí, o maior sanfoneiro do Brasil, que honra o nome de Luiz Gonzaga Jackson do Pandeira, o trio do nordestino, os três do nordeste. Cirano, Cirino, Cirani. Viva São João, viva Santo Antônio, viva São Pedro. Bota pra torar, mestre. Viva São João, viva São Paulo. Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão, muito dor Como no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha pra aquele balão, muito dor Como no céu vai subindo Foi uma noite igual a esta Que come besta o teu coração Eu estava a ser festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Jato e maião no salão E no terreiro teu olhar Estendeu meu coração Esqueta mora em guia, esqueta mora em guia Eu vou da fogueira, esqueta mora em guia, esqueta mora em guia Eu vou da fogueira do meu coração Vamos lá, vamos lá, vamos lá Em guia, esqueta mora em guia, esqueta mora O tima, não é o cara que eu se desligou E conta com os beijinhos, eu tô com as minhas casas curu Vem boler minha, tem 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 Seu chode a carne, rete, eu sou tio meu bem Vem boler minha, tem 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 Seu chode a carne, rete, eu sou tio meu bem Música No lume da fogueira, numa noite de forró Peixão, chão e pó Se amou como estrelas, o azul do ar é pó Paixão, acesa como a noite do sol Mas no lume da fogueira, numa noite de forró Peixão, chão e pó Se amou como estrelas, o azul do ar é pó Paixão, acesa como a noite do sol Tigre, que ele me faz um dia quase inteira Amor batendo no meu coração Tigre, que ele me faz a saudade derradeira Pachão que vale o céu em um balão Oh, meu balão, na solidão desse luar Oh, Jesus, João, nossa alegria é ver você voar Chega meu foco e o borrói já aconteceu com o motor Chega a minha voz e o conselho já começou Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio, você não veio alegrar meu coração Fiz uma comida e a noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido por meu bem querer De amor perdido, coração ferido por meu bem querer Agora a minha princesa mandei embora, você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora comida com o sototônio, acertar o matrimônio que São João mandou É o mestre cirando o botão de patoral! Esse ano vou embora pro sertão, dançar pelo São João, vai acromar de mil Vamos melhor tirar de ganadeira, moçada do terreiro, tira pouco, cê com o zinho Eu assim eu vou embora pro sertão, dançar pelo São João, vai acromar de mil Vamos melhor tirar de ganadeira, moçada do terreiro, tira pouco, cê com o zinho A menina da brincadeira, moçada do terreiro, tira pouco, cê com o zinho Eu assim eu vou embora pro sertão, dançar pelo São João, vai acromar de mil Eu assim eu vou embora pro sertão, dançar pelo São João, vai acromar de mil Eu assim eu vou embora pro sertão, dançar pelo São João, vai acromar de mil Eu assim eu vou embora pro sertão, dançar pelo terreiro, tira pouco, cê com o zinho Eu assim eu vou embora pro sertão, dançar pelo São João, vai acromar de mil Eu assim eu vou embora pro sertão, dançar pelo São João, vai acromar de mil Nosso balão, vai, nosso balão, vai, nosso balão vai estourar E vai começar a brincadeira, e nessa dança que eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança, o meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança, o meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, 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 eu quero te namorar Gosta pedindo a São João, entrega teu coração Eu te canto, eu te faço, eu te trouxe essa canção Oh, 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 oh E vai começar nossa fogueira Nosso balão vai sediar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai estourar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai estourar E vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar Nessa dança, nessa dança O balão vai estourar Nessa dança, nessa dança O balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai Eu quero te namorar Vai ter um pente de dançar E pega teu coração Eu te canto, eu te passo Eu te dou essa canção Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Incendiando o forró, bó, bó, mestre Cirano, Cirani e Cirin Cirano, Cirino e Cirani, bó É pai, filho e tio e irmão Olha, olha o desmantelho grande De pé, pode aplaudir o mestre Cirano Todo o pé de serra tem O sanfoneiro tem O zabumbeiro tem O tocador Mesmo que seja ruim Tocando o canto e assim Faz alegria pra todo morador Todo o pé de serra tem O sanfoneiro tem O zabumbeiro tem O tocador Mesmo que seja ruim Tocando o canto e assim Faz alegria a todo morador Ele mora lá no pé da serra Vive numa terra Que a tristeza não passou E seja noite ou seja dia Se vê alegria em todo morador Eita viva São João São Pedro Que honra mestre Que alegria poder estar hoje Dia 23 de junho Fazendo Nós vamos sair daqui Direto Nós vamos sair de Fortaleza A gente poderia sair daqui Pra Maranguape Poderia sair daqui Pra Maracanau Pra Pacatuba Maracanau é uma das cidades No Ceará Que tem um dos maiores São João E tem vizinha Maracanau Um dos maiores forrozeiros Que é a cidade de Cirino Eu não sei por que Que a gente não toca Aqui nessas cidades grandes Talvez seja porque O pessoal lá Os organizadores Não conhecem a gente Pode ser Mas nós vamos daqui Pra Orobó Orobó Em Pernambuco Eu queria Dizer Eu tava vendo Eu tava vendo você Campina Grande O São João da Paraíba Lá em Bananeiras Que é gigante Lá em Bananeiras Campina Grande Bananeiras Caruaru Bahia São mais de 30 shows Tem umas coisas Que me revoltam Mas tem umas coisas Você tocou num assunto Eu fico puto Porque o cara Mês de junho Não tenho nada contra Os artistas sertanejos Mas gente Vamos valorizar A nossa cultura O São João É nosso A sanfona É nossa Essa Essa Sabe Essa coisa Que foi deixada Essa cultura Essa arte Por Jackson do Pandeiro Mestre Luiz Gonzaga Dominguinhos Três do Nordeste Trio Nordestino Pinto do Acordeon Jackson do Pandeiro Marinês Abdias Abdias E a gente vê Pedro Sertanejo E a gente vê As pessoas Messias Holanda E a gente vê No mês de São João O cara Trazendo Roqueiro Aí me dói Antônio Eu não fico triste Nem chateado Mas olha Eu toquei em Maranguape Na gestão do prefeito Trazado Retrasado De lá pra cá Não, eu toquei lá E eu não lembro Nem o nome do prefeito E na época O prefeito Não foi nem Lá onde a gente Tava Em Maranguape Eu tive Eu tive agora No mês passado Não, no começo do mês Lá em Campo Maior No Piauí Meu grande amigo Joãozinho Joãozinho Félix Ficou o show Todo no palco Sabe Aonde a gente passa O carinho Que esse povo tem por nós É uma coisa Fantástica Cirano Deixa eu só dar o toque aqui O telefone Quem quiser contratar Talvez as pessoas aqui Também não tem o telefone É o 85 85 tá ali O telefone do Cirano Na tela É o 85 É bom De vez em quando A gente dá uma porradinha dessa Pro pessoal se tocar Pra que as pessoas Respeite E não a mim Respeita a nossa cultura Não, não Cirano e Cirano Não merecem respeito não Aliás Quem merece respeito É o público É o povo Que tão lá Que gosta Esse sim Esse sim O pessoal de Maracanã O pessoal Enfim Do Ceará Que gosta Nós ia tocar em Juazeiro Eu queria que você Fizesse o seguinte Foi cancelado Mas deixa pra lá Deixa pra lá Ó Eu queria ver um cabo Fazer o seguinte Dominguinhos Uma sanfona sentida Mas seria mais ou menos assim Ou que é uma sanfona Ou que é Mestre Dominguinhos Vem amor Vem cantar Os meus olhos Ficam querendo chorar Deixa as mágoas Pra depois O amor É mais importante A dois Chora Chora Só põe O meu peito Gemido Vai machucando Em meu peito E amor Vai morrendo Quanto mais chora Me entrego Todinha O amor E teu gemido Desfaça Minha alma Sador Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí E para aliviar esse suazão E para aliviar esse suazão tem que ser com adorágua Adorágua Para reidratar tem que ser com adorágua Quem bebe adorágua Olha o pH alcalino Se inscrever no canal só no mercado nacional e internacional, para oferecer produtos duráveis e que caibam no gosto e no bolso de pessoas que procuram por eficiência e alta qualidade. A La Carmona tem como missão satisfazer seu público, proporcionando o prazer de usar produtos que reúnam estilo, qualidade, requinte, sofisticação e modernidade. Se você ainda não conhece, olha agora o Instagram, arroba la.carmona, vou repetir, está aí na tela, arroba la.carmona. Se você quer comprar ou até revender aí na sua cidade, atenção em, qualquer cidade do Brasil, é só entrar em contato agora mesmo, anota o telefone da La Carmona, 859-8184-9087, vou repetir, 859-8184-9087, fala com a Alessandra, 981-8184-9087, é La Carmona. Rose, vem cá Rose, chega aqui perto de mim aqui, chama a Rose aqui, a Rose que, olha, tem um showroom lá no restaurante Benjamin, o showroom da La Carmona, né Rose? Isso, lá no Benjamin nós iremos abrir a loja já no próximo mês e também entraremos com a La Carmona For Men. Tem a La Carmona For Men que vem com mochila, produtos para homem também. Onde é que você foi buscar tanta inspiração para ser uma coisa tão caprichosa, tão sofisticada, tão luxuosa, em couro legítimo, que chama a atenção, uma peça dessa é uma arte, né? É pura arte. Chama a atenção do mundo inteiro. Onde é que você foi se inspirar para fazer bolsas tão perfeitas? A mulherada, olha, fica babando. Isso, nós estamos procurando trazer um material desejo, uma bolsa desejo, né Tony? E por trás disso, nós temos toda uma equipe, tem a Mariana Bittencourt, tem a Alessandra Joca, que é nossa gerente comercial, e todo um pessoal que nos está dando suporte devido. La Carmona, qualquer lugar do Brasil, se ligar para o telefone que está aparecendo na tela, que é da Alessandra, é só ligar, você manda, deixar na hora, qualquer coisa, entra no site, né, da La Carmona, que no Instagram, no Instagram, que é, repete o Instagram. La.Carmona. Pronto. La.Carmona. La Carmona, gente, é sofisticação, é requinte, é luxo. Se você quer uma bolsa diferenciada, olha, eu fico até, sabe, olhando aqui o capricho, a sofisticação. É um negócio, isso aqui é uma pequena amostra. Dá uma olhada aí no Instagram, que você vai se surpreender. Obrigado, Rosi, vamos vender muito e vender o Brasil inteiro para usar La Carmona. São peças perfeitas. Valeu, Rosi, deixa eu dar uma saída por aqui, e vou, deixa eu ver agora aqui. Tu lembrou, Cirino, o nome da padaria? Lembrou? O nome da padaria que tu foi buscar as coisas? Não, mas eu vou lembrar, eu vou olhar no papel ali, que eu não lembro. Pão de trigo. É não, é? Bem aqui pertinho, pão de trigo. Pronto. Mas o caba que foi buscar pagou lá, ou aí deixou a conta para me pagar depois? Eu paguei só uma parte. Ei, vamos cantar mais, bora tocar mais? Bora. A rocha. Aproveita, gente, que pagode, a cliente e a porroca, toda essa gente se espalhar. Muita coisa boa, muita pessoa, hoje aqui é a paiavão, vamos gente aproveitar. Muita coisa boa, muita pessoa, hoje aqui é a paiavão, vamos gente aproveitar. Corre sua língua, dentro do polo, na imóvel de todo mundo, aqui se bolo e com você. Muita coisa boa, muita pessoa, hoje aqui é a paiavão, vamos gente aproveitar. Aproveita, gente, que pagode, a cliente e a porroca, toda essa gente se espalhar. Muita coisa boa, muita pessoa, hoje aqui é a paiavão, vamos gente aproveitar. Muita coisa boa, muita pessoa, hoje aqui é a paiavão, vamos gente aproveitar. Muita coisa boa, muita pessoa, hoje aqui é a paiavão, vamos gente aproveitar. Alô, cima do tempo! Lava eu no céu a olhar, e no fim do infinito uma luz brilhar. Despecou, desceu lá do céu, é a estrela guia que caiu no mar. Como se fosse os olhos do amor, me encândeou e me levou pra lá. Oh, Rosa dos Ventos me carrega na magia, sou criança dos seus braços, chorando de alegria. Oh, Rosa dos Ventos me carrega na magia, sou criança dos seus braços, chorando de alegria. E arrasto no azul do paraíso Onde tudo era um sorriso, onde a dor tem que acabar E me fio, me rio sem espinho Onde cursou o caminho, de onde eu tenho que chegar Nessa luz do espelho que radia toda noite Todo dia me levando para a mar Nessa viagem, meus sonhos coloridos Acordei apaixonado pela estrela que me guia Rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança no seu braço, chorando de alegria Rosa dos ventos, me carrega na magia Sou criança no seu braço, chorando de alegria Fala nisso o Neto Leite que gravou Para mim, manda um abraço para o Neto Leite O Mastruz está viajando também, abraço é Manoel Gugel Está assistindo a gente aqui Manoel, um abraço Manoel É o Neto Leite Neto Rapariga Neto Rapariga, ele não quer que chame não Ele vai bater em ti Está todo sério Ele está mais sério do que o Cirino Eu fui participar da Da live do Mastruz com Leite E o Neto Rapariga lá muito sério Aí o cabra dizia E agora Neto Leite, eu digo Neto Rapariga Abraço para o Neto, um beijo Abraço Você vai recitar um poema Não, é o seguinte Sempre que eu viajo Eu faço músicas E vou copiando aqui no celular Então eu queria que você recitasse Essa música Zaleto, Ciraninha que vai gravar Está aqui, para você recitar aí Pega o óculos, não vai ler Deixa eu pegar o óculos Pega o óculos aí e pega Peraí Ia pegar os óculos Pá, então Bata a sanfona em uma coisinha Quando eu pego o óculos aqui Que eu tenho que pegar Qualquer coisa Que é para a gente E agora Tony Nunes Vai recitar a música do ano Essa música Eu fiz inspirado Isso não vai dar certo Da que a mulher Prove que gosta do homem Aí você Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu me inspirar Deixa eu fazer um comercial aqui Rapidinho Meu amigo Cirana É bom demais Cirana é muito bom Esse ano Eu vou embora Pro sertão Vou dançar pelo Sanjão Farriar com mais de mil Agora tem um detalhe Eu só vou Pro sertão Se eu tiver O lei colchões Aliás Eu estou fazendo o seguinte Você sabia Que eu estou botando O lei colchões no carro Cabe? Cabe também Porque onde eu chego Eu boto o bicho lá Conta direitinho Essa história Que eu quero saber O colchão Eu boto no carro Cabe no carro Dá certinho Você arranha o banco do carro E a gente ainda vai Deitar de cima Um menino Uma coisa maravilhosa No caso um menino Aí de noite É eu e a mãe deles Em cima No colchão E com eles também Gente Isso é qualidade de vida É lei colchões Eu digo a você Essa tecnologia Está ao seu alcance Há quanto tempo Você não troca O colchão Da sua casa Dá uma olhada No colchão Da tua casa Diga uma olhada Eu vou olhar aqui Para tu ver Aí você Às vezes está com alergia Né? Alergia Gripa com facilidade Ah Sei lá Eu estou numa situação Difícil Gripando Sabe? A imunidade É não Tudo é o colchão É o colchão Com certeza Colchão sujo Né? Há muito tempo Não vou lavar Faça isso não Compre um colchão novo Você que vai casar agora Que está dando uma casada Lei colchões Lei colchões Porque a qualidade de vida Começa aqui E essa obra de arte Aqui da lei colchões Gente Eu sendo você aproveitava Olha Você que é comerciante Você que tem loja de imóveis Tem que ter lei colchões Aliás A Pathy tem um lei colchão Em casa Tem o Tony E também a Chile Se você não colocar a coxa Ele está lindo Tony Ele está sempre arrumado Essa tecnologia dele aqui Com esses bordados Deixa o colchão diferenciado E fica até mais bonito Eu particularmente não uso Coxa de cama Tony Agora me diz uma coisa Pathy Como é dormir com o netinho Com o maridão No lei colchões? Como é? Tony É a melhor sensação do mundo Eu acho de nuvens Dormindo no lei colchões Ai meu Jesus É lei colchões gente Lei colchões É o seu próximo colchão Porque Qualidade de vida Começa aqui Lei colchões É o colchão da sua vida Olha eu vou falar da madeireira Itaipu A madeireira quer pau Para toda obra É São João Na madeireira Itaipu Tem ofertas maravilhosas Agora no mês de junho É só você ir na madeireira Itaipu E procurar o Erlando Lima Procurar o seu Fenelon Fenelon Filho Procurar o Fenelon Neto Tem ofertas maravilhosas Muitos itens Com até 20% de desconto Na madeireira Itaipu É São João É festa lá na madeireira Itaipu Fogueira de preço baixo É na madeireira Itaipu A madeireira Itaipu É a madeireira que é pau Para toda obra Com produtos e acessórios diversificados A madeireira Itaipu Também oferece a você Um maior espaço para estacionamento Amplo pátio para carregar suas mercadorias Serviço de corte, colagem E furação para MDFs e compensados Projetistas à disposição Para fazer o design dos seus móveis planejados Máquinas e ferramentas para marcenaria Tudo com agilidade para entrega a domicílio Madeireira Itaipu A madeireira pau para toda obra Olha, eu vou falar da Max Rede O máximo na economia Quando você pensar em comprar barato Comprar no supermercado Vai no supermercado que tem essa marca aqui Max Rede O máximo na economia Filho bem, está chegando aí, né? Nós estamos em clima de São João Vai na Max Rede Max Rede, o máximo na economia Na hora que você chegar no supermercado Que tiver essa marca aqui Você pode ter certeza Que você vai estar economizando de verdade E atenção, porque vem aí Mais um associado da Max Rede, né? É o supermercado São Francisco Atenção a Dona Adelina Um grande abraço Boa noite Feliz São João, viu? Associado Max Rede Aí o Mercadinho São Francisco Na rua Oscar França 2258 Granja Lisboa Nova loja, né? Nova associado do Max Rede Atenção você da região aí Bom Jardim Granja Lisboa Aguarde, porque vem com tudo Com grandes ofertas pra você Mais um associado Max Rede O supermercado que você entrar E tiver essa marca aqui, ó Max Rede O Flávio já avisou, ó A terceira loja da Dona Adelina No São Francisco Que também está há muito tempo Na Max Rede E vem aí com força total Dona Adelina Abraço, abraço, Marcão Max Rede O máximo na economia É Max Rede Pronto, deixa eu recitar aqui Isso não vai dar certo Isso não vai dar certo Deixa eu ver aqui, mestre Meu avô já dizia Meu filho, meu filho Meu filho É aqui debaixo É debaixo, é debaixo Eu não li não Eu vou pegar primeiro aqui Se a mulher diz Que lhe ama Não precisa duvidar Prasse três dias tomando cana Dê um beijo na boca dela Na hora que acordava Ah, lá-me Deus Com a caatinga de um bode O cheiro de um gambá O perfume do guaxinim Tá ali ele? O guaxinim tá ali atrás Vá dizendo bem baixinho Só pra ela escutar Tem um fato de bode Para o meu amor tratar Passe uma semana comendo Arroz, ovo, ovo e arroz E no domingo Siva a mortadela Dizendo bem baixinho No ouvido dela Só pra ela escutar Tem outro fato de bode Para o meu amor tratar Prove quem me ama Passe uma semana comendo arroz e ovo Ovo, arroz Sardinha e mortadela Uma buchada de bode azedo Bote na panela Só pra nós tomar E vamos tomar cana Cana neumaneciar Cana Cana neumaneciar Cana neumaneciar A cana daqui é pouca A cana daqui é pouca Não dá pra mim bregar Tu vai gravar Ele quer que eu grava essa música Tu já pensou um negócio desse Não dá ficando Não dá não Não, só ia gravar Se o Tony disse Não, não, não Agora eu gostei da homenagem Que ele foi o maestro Baixinho Botou ele no meio ali Segundo o peru O que foi o peru O que aconteceu com o maestro O que foi Diga pro Sinan aqui o peru O que foi que aconteceu Diga Ele passou a noite Ele passou a noite no canavial Os cachorros correndo atrás dele De madrugada Ele dando tapa no pé do vidro Dos cachorros E os cachorros guinindo Gim, 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 gim Aí o que foi que tostou Ele passou a noite assando castanha Aí o que que aconteceu Bora Deixa eu dar Bora pro Calfole Bora, bora Bora, menino Vai Cira Ciri E Cira Jorge Alcim Eu não sou ninguém Nessa solidão Tá faltando alguém Tá faltando alguém Nesse meu coração Eu não sou ninguém Nessa solidão Tá faltando alguém Tá faltando alguém Nesse meu coração Andei te procurando por aqui Já mandei me recado Só vou desistir Cinco teus passos Como calco perdido Aonde teu gemido Fora eu quero ir A vida passa o tempo leve E traz Eu não aguento mais Eu vou te ver agora E se vou transando onde for Fazer muito amor Até umas horas Fazer muito amor Até umas horas Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate de coça-cou Antes eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate de coça-cou Parecia até o frevo Naquele cai ou não cai Parecia até o frevo Naquele cai ou não cai Parecia até o frevo Naquele cai ou não cai Parecia até o frevo Dizendo vai ou não vai Entra a coça Coça no coça agora Na dança do coça Que tu tira a coça de fora Entra a coça Coça no dança agora Na dança do coça Que tu tira a coça de fora Pirica, pirica, pirica Vai Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate de coça-cou Parecia até o frevo Naquele cai ou não cai Parecia até o frevo Naquele cai ou não cai Parecia até o frevo Naquele cai ou não cai Parecia até o frevo Dizendo vai ou não vai Entra a coça Coça no coça agora Na dança do coça Que tu tira a coça de fora Entra a coça Coça no dança agora Na dança do coça Que tu tira a coça de fora Que forrozinho bom para os caídos do céu Daí serra talhada na fazenda São Miguel Que forrozinho bom para os caídos do céu Daí serra talhada na fazenda São Miguel Um beijo meu irmão As cabocas é tendência, o cheirinho de suor Diz que os homens se desejam a vida e o chão levanta a porta Vê o chão levanta a porta, vê a mãe ser guia Vê aquilo que eu queria, vê o que tem de melhor Vê o chão levanta a porta, vê a mãe ser guia Vê aquilo que eu queria, vê o que tem de melhor Que forrozinho bom para os caídos do céu Daí serra talhada na fazenda São Miguel Que forrozinho bom para os caídos do céu Daí serra talhada na fazenda São Miguel As cabocas é tendência, o cheirinho de suor Diz que os homens se desejam a vida e o chão levanta a porta Vê o chão levanta a porta, vê a mãe ser guia Do que o que eu queria, vê o que tem de melhor Vê o chão levanta a porta, vê a mãe ser guia Vê aquilo que eu queria, vê o que tem de melhor Vê o chão levanta a porta, vê a mãe ser guia Quantos ao que eu vim os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos eram inverno, outros verão Voltou nos caindo seco no solo da minha mão E gemer entre cabeças a ponta do esforão Essa música é boa pro final do show, que ela é bem baixinha Apoiador não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Quantos ao que ouvem os olhos eram de fé De fé, de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos eram inverno, outros verão Voltou nos caindo seco no solo da minha mão E gemer entre cabeças a ponta do esforão Apoiador não me toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desata no cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Por um, por um, por um É noite de São João Como compreender o jeito único de ser do cearense? Para encontrar a resposta nós fizemos uma grande pesquisa Essa ruma de informação inspirou uma série inédita em cinco episódios Sotaque cearense Todas as quartas às nove da noite Aqui na TV Diária Apoio Unifor A melhor particular do Brasil E patrocínio Assembleia Legislativa A serviço da cidadania Você que está procurando seu seminovo com qualidade Garantia Menor preço E pagamento facilitado Venha para cá JM Veículos Na Avenida José Bastos Aqui você encontra a maior variedade de seminovos Esperando por você Fazemos a melhor avaliação do seu carro usado com o troco na troca São mais de 500 opções de veículos multimarcas à sua disposição Com o menor preço e a menor taxa do mercado garantida Um quarteirão inteiro de vantagens para você E a entrada é facilitada em até 12 vezes sem juros no cartão E tem mais Quer ganhar um desconto de R$ 1.000 na compra do seu carro? Informe que assistiu o comercial da JM Veículos na TV Diário E ganhe esse descontaço JM Veículos Há mais de 20 anos realizando sonhos Avenida José Bastos Número 4000 As ofertas que sua casa precisa Estão na sexta e sábado ZENIR Dois dias com promoções imbatíveis Lavadora de roupas 10 kg semiautomática por R$ 479 ou R$ 12,47,90 Focão 5 bocas automático mesa de vidro por R$ 1.099 ou R$ 12,19,90 Refrigerador 387 litros Frost Free por R$ 3.299 ou R$ 12,32,90 Ventilador de coluna 40 cm por R$ 1,99 ou R$ 10,19,90 ZENIR, o melhor estaque Eita menino que o São João está diferente Com o Forte Cap você não vai nem pular fogueira Vai pular de alegria No primeiro prêmio tem uma Honda Pop No segundo tem um NXR Bróis No terceiro tem uma XR 190 No quarto o Renault Quid E um Piat Strada no quinto prêmio Ainda tem 20 giros da sorte de R$ 500 cada Tem muito dinheiro Três motos e dois carrões por apenas R$ 5,00 Vem com a menina Ajude a Pai Brasil e concorra Forte Cap realizando sonhos Peço licença para entrar na sua casa Para falar de política Eu sei, você está decepcionado A vida está difícil Mas o que está em jogo é o futuro dos nossos filhos Acredite, é possível fazer diferente O Brasil quer mudança E precisa de cuidado e amor verdadeiros Comida mais barata Saúde, educação e mais oportunidades Eu sou Simone Tebbit E juntos nós vamos reconstruir nosso Brasil Toda quinta-feira a gente arrocha o dó Com meu amigo Tony Nunes do Farraba dó Toda quinta-feira a gente arrocha o dó Com meu amigo Tony Nunes do Farraba dó Estamos de volta Hoje é noite de São João Vai amanhecer o dia O maestro Hoje é um dia especial para nós aqui né maestro É o dia internacional do nordestino Muito bem Dia nacional do nordestino do maestro Cirando né meu querido Marcelo da hora Com certeza Tony Está bom demais o Farraba dó Aqui com o Cirando Marcelo ponto da hora Para seguir nas redes sociais Para seguir o Tony Nunes Tony Nunes oficial É Marcelo ponto da hora Marcelo ponto da hora E tem também o nosso Instagram Da sede music né Da sede music Dona Rose Hoje o forró toma conta Hoje é noite de São João Vai amanhecer o dia Só vou embora quando pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão Cernô Hoje está bom demais né Com certeza Tony O milagre de Deus Botar essa semente maravilhosa Do forró para nós aqui hoje Que é o nosso grande Cirando Com a sua turma toda Coronel é diferente Coronel Eu estou pedindo a Deus Que essa sanfona do Cirando Transmita alguma coisa para esse maestro Para essa praga aprender a tocar a sanfona Tony eu trouxe aqui uma surpresa Para o São João do forró bodó Que é o seguinte Luiz Gonzaga passou a vida respeitando Os oito baixos do pai dele E eu também passei a vida respeitando Esses oito baixos aqui do meu pai Ele não toca isso no show De teimoso que é Porque vocês vão ver aqui O que é um show de forró Um show tradicional Pé de serra mesmo Raiz Que é o folho de oito baixos Pouca gente conhece Para quem não conhece E não é todo mundo que toca Exatamente Tem um mestre que tocava Que era o mestre Abdias O Luizinho Calixto Continua comandando essa cultura Januário, pai de Luiz Gonzaga E Cirando, pai do Ciraninho Ele está doido para falar A gente entrega o microfone para ele Os dois agora Eu quero homenagear realmente A família Calixto Luizinho Calixto Que eu tenho a maior admiração Por esse cidadão E para mim é um motivo de alegria muito grande Sim rapaz O que eu queria dizer Eu estava procurando também O pessoal Estão reclamando Porque eu Não estou usando as botas grandes Eu já tenho as pernas curtas Aí Não senhor Vai voltar Não Tem que voltar a usar A Xuxa não usa mais Eu uso Não, mas é a sua identidade Vai voltar Eu sou fã dela Aí eu tenho que trazer Essas botas do Rio Grande do Sul A gente manda trazer Tem a via para isso Não senhor Vai voltar a trazer Vai buscar a gente Eu falo em nome de todos os fãs de Cirano e Cirino do Nordeste Chilei Vai voltar Vem cá Vem cá Pathy Aqui por favor O Cirano A marca registrada dele Quem manda é a mulherada O Cirano A marca registrada é aquela bota branca dele Aí ele quer mudar de cor Pode ser uma bota encarnada Você acha que ele deve usar a bota Ou não Ou ele tem que usar usando a bota Tem que usar a bota Aí Glorinha Ele tem que usar a bota Tem que usar a bota Cirano Usa a bota Por favor A Laurinha nunca me viu de bota Não Acho que ela nem tinha me visto Cirano Usa a bota Usa a bota É isso Se tiver algum gaúcho Que esteja vendo aí Algum caminhoneiro Para trazer essas botas Para mim do Rio Grande do Sul A gente paga Não Depois que você fez uma piscina Em cima da casa O Cirino Tudo pode acontecer Bora Como é a corona O pedido desse da Pátia Ele usa até boné Eu uso até uma bota rosa Agora Agora A mulher tá séria Só olhando com o rabo de oi ali É não Bora Melhor tocar Eu uso até a piscina 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 Amém. 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 Dizer o que? Dizer mais o que? Cara, parabéns. Eu vou te falar um negócio. Eu vou te dar mil reais, mil reais, maestro, pra tu tocar uma música nessa sanfona aí de oito baixo. Lá ali... Já enganou tanta da gente dizendo que sabia tocar, fez o show, todo mundo foi embora, só ficou ele tocando. Peraí, deixa eu fazer o... Peraí, deixa eu fazer o comercial aqui. Deixa eu fazer mais um comercial. Tchau. Você gosta de arroz doce, Pato? Eu adoro, Tony. É gostoso. Você gosta, Lourinha? Gosto, sim. Muito bom, né? É um munguzá. Tem que ter o leite também, 101. Gente, arroz é 101. Leite em pão integral é 101. E nessas festas, né? Nessas festas de São João, não esqueça de levar o melhor arroz do Brasil pra sua casa. Leva o melhor. Arroz, 101. Leite em pão integral, 101. Não coma qualquer um, hein? Arroz é 101. O melhor arroz do Brasil! Eita, meu amigo cirano! O forró tá bom demais nesse clima. Olha que camisa xadrez linda. Eu escolhi pra apresentar o programa de hoje, o programa especial de São João. É uma MR2 original. Gente, MR2 é outro estilo. MR2 é tudo de bom. É uma MR2 legítima. MR2 é muito mais estilo pra você que merece muito mais. Já pensou pra você brincar agora, hein? Agora na quadrilha, mês de junho vem, semana que vem é São Pedro, né? Semana que vem é São Pedro. Você de boa, você na moda usando o MR2. A MR2 você encontra nas lojas multimarcas de todo o Brasil. Aqui em Fortaleza, nos grandes shops de Fortaleza, ou você encontra a MR2. Gente, MR2 é um conforto, é uma maravilha. MR2 é muito mais estilo. Mas é muito mais estilo pra você que merece muito mais. É MR2! MR2! MerdaS PV2 Ei, tem muita gente que vai no supermercado, né? Vai num canto e olha, chega na partilheira para ficar assim, E quase não enxergá Não sei o que é que tem lá Deixa eu dar o toque pra você Usa a lupa de leitura Munila Essa aqui ó Unissex Tem pra mulher, tem pra homem Porque muitas vezes Ou então você vai Eu vou usar o celular, né? Pega assim o celular e faz assim Aí olha pra um canto Parece que não faz Fingindo, né? Que ninguém tá vendo, né? Não que usa Aí faz assim Lupa de leitura da Munila Você encontra em todas as farmácias do Brasil Também a venda Supermercados, né? Loja de variedade Se você encontra Ah, mas eu fui na loja de variedade Não tinha a lupa de leitura da Munila não Liga pra Munila Até aqui o telefone 3231-1423 Tem sempre um representante aí perto de você Agora, olha só Olha só o designer Das lupas de leitura Munila Gente, é outro nível É outra história É o conforto Você fica uma mulher mais charmosa Mais bonita Paty, você tá mais bonita? Mas é por causa da lupa de leitura da Munila Eu adorei, Tony Essa armação é simplesmente perfeita Perfeita Essa lupa de leitura É um negócio impressionante Mas olha a da lourinha Como vai, madame? Tudo bom? Tudo Oi Gente, é um sucesso a lupa de leitura da Munila Olha, quando você pensar em lupa de leitura Munila A Munila trabalha 24 horas pensando no seu bem-estar Por exemplo, as máscaras infantis da Munila são outra história Da Hello Kitty, né? Alquigel Tudo é infinidade de produtos A picadinha do amor Gente, é Munila Munila Olha, qualquer dúvida Entra nas redes sociais Ou então entra em contato com a Munila Lupa de leitura Fazendo sucesso no Brasil Que eu conheço Só tem um que é a Munila Sinando, meu amigo, é o seguinte Você que trabalha muito, toca muito, viaja muito Tem que estar se alimentando com uma boa fruta, né? Deixa eu dar um toque pra você É perbona em Brasil A uva, Sinando, é espetacular A pera, a maçã Tudo As frutas exóticas como pitaya, timoia, caqui, kiwi Gente, é uma maravilha é perbona em Brasil Perbona é o que você Se você tem supermercado, sabe o que eu tô falando, né? Perbona em Brasil Perbona em Brasil é a marca da fruta Perbona em Brasil Alô, Foguinho Meu querido Foguinho, um abraço, Neto, Bianca, Neuri Ah, meu querido Gustavo, Ramos Perbona em Brasil Todos os dias, as nossas equipes atravessam fronteiras E desbravam caminhos para levar até a sua mesa Frutos e legumes sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perbona em Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendel Steinbrook No Seasa de Maracanau Ou ligue 3299-1722 Perbona em Brasil Fruto de uma geração saudável Ah, testamos de volta Ô, ô, Sirani Você tem muito orgulho do seu pai, né, cara? Muito, muito Muito mesmo Eu conheci o Sirani novinho, pequenininho Ele com vergonha, ele estudando Acho que ele estudava no Ari, né, cara? Era, estudei a vida inteira Era, ele, aí, aí, Sirani Ele tem que tocar Então, dê uns conselhos pra esse homem cantar E eu tava olhando ali, cara Quem tava orgulhoso era eu Tô cantando como gente grande, cara Muito obrigado, muito obrigado E naquela época eu não queria cantar Não, pai, eu Lá estudando num grande colégio E cantar, não, não vou não Uma vergonha da nada Era o Sirano, vai Vai E o filho de uma mãe cantando Feito gente grande Acho que é um orgulho também pro tio, né, ô, Sirino? É, o Siraninho, ele começou a cantar Eu não sei bem Mas desde a primeira música que ele cantou Eu já via que ele tinha jeito pra coisa, né? Porque a gente vem cantando de muito tempo Mas o Sirano já tamo com uns 25 anos de... Sirano disse que é 30 Mas eu... Mas nós... Mas o Siraninho quando cantava sozinho assim A gente já via que o cara era bom E graças a Deus tá aí Já tá formado já E tem os melhores... Tive os melhores professores, Sirano e Sirino Eu achava bom ele cantando O Sirano com 4 anos, 3 anos de idade E eu toda vida sou, nunca fui não Sou fã do Alceu Valença E o Alceu gravou uma música do Luiz Gonzaga Sala de Reboco Todo tempo, quanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu vizinho Numa sala de rebu Todo tempo Aí o Sirano cantava Igual o que o Alceu fazia Em cima do meu palco O meu palco era o quê? A caixa da sanfona deitada Eu subia e fazia meu choro Do pequenininho e subia Quando for, tá afungando, tá gemendo Vou cantando e vou dizendo Eu sou preto no sol E ninguém nota aqui Eu tô conversando O samba vai aumentando Pra ter coisa mais melhor Todo tempo É bom demais Bora cantar mais pra gente Pro intervalo emendar Aqui ó tá Ainda tem outro bloco pela frente A gente vai tocando por aqui Não tem coisa melhor do que ouvir Sirano Sirino E Sirani Eu quero me trepar Num pé de coco Eu quero me trepar Pra tirar coco Eu quero me trepar Num pé de coco Eu quero me trepar Pra tirar coco Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o foco é oco Depois eu quero quebrar Pra saber se o foco é oco Pra saber se o foco é oco Tem gente dizendo que eu sou louco E eu sou para nem tirar coco Realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber se o foco é oco Realmente eu quero quebrar o corpo Realmente eu quero quebrar o corpo Realmente eu quero quebrar o corpo Pra saber se o foco é oco Viva São João! São João do Forró Baldó com Tony Nunes! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Quando olhei a terra ardendo A fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação Meu brasileiro que fornaia Tenho pé de plantação Por falta d'água Pede meu gado Vou receber meu alazão Por falta d'água Por falta d'água Pede meu gado Vou receber meu alazão Hoje é longe das legras Com a triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Ó, o Fábio, diretor, já disse assim Eu ia começar com a gente aqui Como agora não, Tônio? Foi cá de boca cheia e falando Realmente Coronel, até semana que vem, né? Se Deus quiser Falar em boca cheia aí Até semana que vem, Arnul! Valeu, Tônio! Dona Rose La Carmona Dona Rose Benjamin Até semana que vem Grande abraço e Muito sucesso com a La Carmona! Nós que agradecemos, Tônio! Em nome da La Carmona e do Benjamin Marcelo Da Hora Um abraço Até semana que vem, meu amigo Valeu, Tônio! Até quinta, se Deus quiser Marcelo Ponto Da Hora e a Sede Music Com certeza, Tônio! Marcelo Ponto Da Hora Quem quiser seguir no meu Instagram Meu querido Maestro Até semana que vem, Maestro Viva você Viva o Nordeste Viva a TV Diário Viva o Cirano Viva o Forró Brasileiro Mestre Cirano Eu vou fazer o seguinte Tá faltando aí nos 10 minutos aqui De forró Bote por sua conta Que você bota os cabos pra tocar Nunca mais traga aquele cidadão bêbado Que da próxima vez Se você trouxer ele Eu trago o Chico Pesta Fera pra você Foi bom demais Se você trouxer ele Eu trago o Chico Pesta Fera Tônio, eu quero lhe agradecer Agradecer o Sistema Bezmares Agradecer a imprensa do meu Ceará A imprensa do Brasil toda E pra gente é um motivo de alegria Poder estar hoje Participando do maior São João do mundo Que é aqui no Forró Bordô É hoje Eu digo assim porque eu tenho certeza Que hoje a audiência tá maior do que Do que o Forró Maior Hoje, hoje, hoje tá Hoje não tem quem segura a gente Tem quem segura nós Bora! Viva São João! É madrugada até agora Nada, bebê, não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor Se eu pudesse Eu saia chorando Pela rua gritando Meu cara é São João Pra que tanta fogueira Se pra mim a noite inteira É tão grande a solidão Pra que tanta fogueira Se pra mim Tão grande a solidão É noite de São João Pra que tanta fogueira É noite de São João Pra que tanta fogueira É madrugada É madrugada até agora É noite de São João Pra que tanta fogueira É noite de São João Pra que tanta fogueira É matrugada É margulha Não sei o dia É margulha É margulha ENTOU Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira A gente via a canção da goiabeira Brisa lua no mato pra cheirar O cometa do forró, bodó, baiano E as cores da cauda de um pavão Zanzibato, areques e batuques Andalusas, gigante coração Tenha fé no azul que tá no prevo Azul é a cor da alegria No gavalo, mambembe sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no prevo Azul é a cor da alegria No gavalo, mambembe sem relevo Galope de Olinda pra Bahia Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira A gente via a canção da goiabeira Brisa lua no mato pra cheirar O cometa do forró, bodó, baiano E as cores da cauda de um pavão Zanzibato, areques e batuques Andalusas, gigante coração Tenha fé no azul que tá no prevo Azul é a cor da alegria No gavalo, mambembe sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tenha fé no azul que tá no prevo Azul é a cor da alegria No gavalo, mambembe sem relevo Vou no galope de Olinda pra Bahia O que tá no prevo O que tá no prevo O que tá no prevo A garota com o coração desse tamanho é que eu vi É só um mim É uma vida em perto e posso dizer pois sentir É só um mim A garota com o coração desse tamanho é que eu vi É só um mim É uma vida em perto e posso dizer pois sentir É só um mim É só um mim de boiado A barra da semana Como uma miabilha Que tudo pode adoçar Como uma rapadura Pensa lá no cariri Mendo essa criatura se diz É só um mim Vendo essa criatura se diz É só me Só me, só me, só me zoé 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.